O mercado cripto é conhecido como um mercado muito dinâmico, que passa a todo momento por processos de transição, transformações e evoluções. Nesse vídeo de hoje, comentaremos sobre um projeto que passa justamente por uma dessas transições, saindo de uma versão beta, uma versão de testes, para uma versão oficial, uma versão nem net. Um projeto que vem trazendo muitas inovações dentro do meio DeFi e que recebeu comentários muito positivos até mesmo do criador da Ethereum, Vitalik Buterin. Aproveitando, nesse vídeo utilizaremos de todo esse enredo para trazer as possíveis oportunidades que poderemos usufruir nessa nova mainnet do mercado cripto. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno. Iniciamos o nosso vídeo de hoje direto ao que interessa. Primeiramente, claro, revelando que projeto é esse que estamos falando a respeito de inovações e, claro, transições. Estamos falando de Tyco, que traz inovações para o mercado cripto. E não sou eu que estou dizendo, e sim Vitalik Buterin, criador da Ethereum. Bom, mas como tudo isso começou? Há mais ou menos dois anos atrás, a Tyco foi criada e desde então vem passando por um período longo de teste de mais dois anos. E agora, finalmente, no dia 27 de maio, lançou a sua tão sonhada versão mainnet. Esse projeto que, desde os seus primórdios, vem recebendo a atenção dele, Vitalik Buterin, que comentou sobre o potencial disruptivo da Tyco em relação a saques, em relação a transações e, claro, a escalabilidade que a Tyco poderia trazer para o mercado. Outra coisa que é bem legal a gente comentar é que a Tyco se transformou, através desses comentários, como uma das comunidades mais conhecidas do mercado cripto, onde muita gente começou a saber do projeto e, claro, realizar transações e interações visando um eventual airdrop, já que o projeto acumulou diversas parcerias interessantes, como fundos como OKEx e até mesmo KuCoin, e um valor de mais ou menos 37 milhões de dólares em relação a funding, o que, obviamente, fez muita gente a pensar que um grande airdrop poderia vir. Recentemente, eles liberaram a informação que, de fato, um airdrop está acontecendo aos usuários que ajudaram o projeto a crescer e participaram desse processo de teste net da Tyco. Ou seja, se você foi um desses usuários, você pode entrar aqui embaixo na descrição e verificar a sua elegibilidade, se você tem alguns tokens Tyco para receber lá na frente. Algo que é também interessante, por isso eu estou fazendo esse vídeo, é que eles também revelaram que, assim como outras mainnets Layer 2 do mercado, eles também terão um airdrop dedicado, a partir de agora, à sua mainnet. Ou seja, a sua maratona visando o airdrop da mainnet da Tyco acabou de começar e a linha de chegada ainda está bem longe, o que significa que teremos alguns meses para construir interações e transações visando o que pode ser um dos maiores airdrops do mercado cripto. A Tyco, como eu já falei, levantou 37 milhões de dólares até o momento, mas com a atenção que vem recebendo e comentários constantes de pessoas como Vitalik Buterin, até mesmo no seu lançamento, é muito provável que a gente continue a ver esse funding aumentando. O Vitalik expressou a sua empolgação falando sobre o lançamento da mainnet da Tyco, elogiando como o primeiro lançamento baseado na inovação, que beneficia o Ethereum explorando novas possibilidades de dimensionamento e descentralização. A Tyco agora também possui a maior comunidade existente no espaço cripto no Discord, e desde 2022, como eu já falei, vem acumulando fundings que podem continuar crescendo. Agora, onde está a oportunidade? Como eu já falei, um novo airdrop deve ser realizado aos usuários que estão interagindo com agora a mainnet. E como está aqui, a Tyco está introduzindo um programa de incentivo Trailblazer com 10% da oferta total de tokens como forma de incentivo àqueles que participaram da rede pelos próximos meses. Como começar? Como participar? Primeiro de tudo, entrar nesse site que vai estar aqui na descrição, chamado trailblazers.tyco.xyz e fazer o seu login aqui registrando o seu Twitter, fazendo o seu PinkFi, ou seja, o seu PFP aqui, a sua foto de perfil de escolha e registrando a sua carteira compatível EVM. Feito isso, o airdrop da Tyco deve funcionar assim como outros já estão funcionando, como o da ZK-Sync, o da Línea e diversos outros aí já conhecidos do mercado cripto. Sem grandes mistérios. Você vai interagir com os principais protocolos, vai trazer fundos para dentro da rede, provavelmente vai fazer alguns swaps, adicionar liquidez, vai mintar possivelmente NFTs, comprar memes e fazer coisas que você já faz em outras blockchains. Quais são as interações de momento que muito provavelmente são válidas de você realizar? A primeira delas, a Orbiter, uma das mais conhecidas bridges do mercado, lançou recentemente uma parceria com a própria Tyco, que recentemente lançou a sua mainnet. Clicando aqui nos pontos, você vai ver que existe nesse momento algumas missões que podem ser realizadas, onde você realizando elas, você não só farma o airdrop da Tyco, que ainda vai acontecer num futuro próximo, quem sabe, como também o airdrop da Orbiter Finance, que também está programado para acontecer aí no restante desse ano de 2024. Então, um airdrop 2 e 1, algumas missões simples, como você fazer o bridge de ativos para dentro dessa blockchain Tyco. Lembrando que você pode acompanhar todo o seu progresso dentro do aplicativo Wenser, que eu vou deixar logo aqui embaixo, e você consegue ver as transações que já realizou dentro da Tyco, e claro, todo o valor de fees que já foi pago, como também todo o valor de bridges em relação a fundos que você trouxe para dentro dessa rede. Passando a mais uma oportunidade que eu vejo muita simetria, a Pink. É uma memecoin que está sendo lançada e traz aqui mais uma oportunidade. Se você trouxer fundos para a Tyco, ou seja, a mainnet recentemente lançada, através da Orbiter, você não só participa do airdrop da Tyco, não só farma o airdrop da Orbiter, como também pode fazer o claim de Pink, essa memecoin aqui em questão, que você pode entrar nesse site aqui e fazer o resgate gratuitamente. Lembrando que para fazer esse resgate, você precisa ter pelo menos 6 transações, e você vai conquistar esse total de transações ao realizar essas missões simples, acumulando esses pontos que eu anteriormente comentei. E por último e não menos importante, você também consegue acumular algumas interações dentro da Tyco ao utilizar a Layer 3, um portal de construção de comunidade. Algumas missões já foram disponibilizadas por aqui, e você realizando elas, você não só vai acumular interações dentro da rede agora oficial Tyco, como também ao realizá-las vai receber os famosos cubos, esses cubos que vão te qualificar ao airdrop da Layer 3, esse site aqui em questão. Portanto, um projeto muito disruptivo, que traz uma tecnologia de escalabilidade, e que vem sendo comentada não só por mim, mas também por ele, o criador da Ethereum. Ao que tudo indica, poderemos ver o funding desse projeto crescendo ao longo dos próximos meses, fazendo com que o seu airdrop seja ainda maior do que esperamos. Lembrando que, como eu comentei, o airdrop inicial, para aqueles que participaram de testes NET, era de apenas 5%, e agora, aqueles que participaram da sua versão mainnet terão acesso a mais de 100 milhões de tokens que serão disponibilizados a todos os participantes agora da sua versão oficial. Eu fico por aqui, esse vídeo é bem curtinho, eu agradeço a você que ficou comigo até o final, e eu vejo vocês numa próxima.